Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Vitor Leite, sou dos Dornos, aqui na Nude Man, como deve tá cansado de saber Esse aqui é o nosso canal, cara Hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal sobre a camisa Hanley, cara O que que ela é, como utilizar e muitas inspirações Parado Antes que eu entre em todos os detalhes, como já é de praxe aqui e mostre muitas fotos pra vocês Já peço que você vai parar de ver que todo mundo te pede aqui no YouTube, né cara? Dá pra curtir, compartilhar, comentar e claro, não deixe aí de inscrever no nosso canal E ativar o sininho pra sempre que chegar com o Caio de novo, você fique sabendo Receba aquelas notificações Também, me siga nas nossas redes sociais, com as minhas, com as da Nude Man E acessa nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado Vamos parar de enrolação e parte aí pra essas dicas Então rapaziada, pra dar aquela introdução, aquelas informações gerais Basicamente a camisa Hanley é uma camisa que é um pouco mais clássica Aí tem até uma origem um pouco mais interiorana Muita gente que vive no interior, numa pegada meio cowboy Gosta de utilizar pra se vestir melhor, né? Quando tá num ambiente um pouquinho menos casual Mas ela veio bastante pra uma pegada clássica ali da cidade Enfim, de todos os lugares, de todos os estilos Eu gosto muito dela, já falei muitas vezes aqui sobre ela Porque pra mim, ela consegue substituir muito melhor ali a camisa polo do que a própria camisa polo Ela consegue ter um aspecto visual muito melhor do que a camisa polo Então a gente sempre brinca aqui várias vezes que a camisa polo e o sapatênis Ninguém deve utilizar mais e tudo mais Eu até fiz um vídeo recente falando que a camisa polo ainda dependendo da situação Você até consegue encaixar ela Mas ainda assim eu acredito que a camisa polo pode ser substituída por outras peças Que ficam muito mais estilosos do que ela por si só Duas peças principais A camisa social mesmo, quando bem alinhada Ela consegue entrar até num visual ali menos formal Mas principalmente a camisa Henley Se você não sabe o que é a camisa Henley Basicamente ela é uma camisa com tecido um pouquinho mais fino quase sempre Obviamente já tem outros tipos E ela tem botão até quase a metade ali do seu peito E originalmente ela tem a manga 3 quartos Hoje já existe manga comprida, já existe manga curta Mas originalmente ela é 3 quartos E também tradicionalmente ela tem aqui a parte do ombro com uma cor diferente da parte mais central Mas também hoje em dia já tem várias peças ali que são cor única Enfim, não importa Então ela é uma camisa muito interessante Ela consegue ser encaixada como foi numa pegada mais interiorana e tal Mas também ela consegue ser encaixada numa pegada clássica Com uma calça jeans, com uma calça de sarja Até se você, depende de como que você usa Numa pegada a esporte fino com um paletó e uma calça de ofertaria Ela entra muito bem e fica bastante elegante Pra você entender um pouco mais do que eu tô falando Se liga aí em várias fotos de inspiração pra você E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí, rapaziada, curtiram as fotos? Deu pra ver como é que ela é, né? Você vê que ela tem uma pegadinha um pouquinho mais formal, mais clássica, não tem um design com super atitude nem nada, mas ela cai muito bem no corpo, ela muitas vezes é um pouquinho mais comprida ali na barra, então também deu um caimento um pouquinho mais interessante e você vê que você consegue realmente encaixar com vários estilos, estilos normalmente que são realmente mais clássicos pra substituir, por exemplo, a camisa polo. Então, ela entra com uma calça jeans mais básica, uma lavagem mais básica, com um sapato social ou com uma bota, por exemplo, ela entra com uma superposição de uma jaqueta, ela entra também numa pegada esporte fina ou formal até com paletó por cima, fica bastante elegante, né, cara? Você viu que ficou bastante interessante, tem uma ótima dica pra você, que às vezes sabe que talvez a camisa polo já não tá mais tão em alta, o pessoal critica bastante e não sabe com que peça ali substituir, a camisa Henley é uma ótima dica pra você, fechado? Comenta aí em qual foto você mais gostou, se você já conhecia a camisa Henley, se você não conhecia, tem alguma dica sobre ela que eu não falei aqui ou é uma outra forma de utilizar também que você não viu nas fotos, sempre é algo que a gente troca essa ideia e aprenda todo mundo junto, fechado? Como também vai falar no comecinho do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com a paradinha toda e, claro, siga nas redes sociais, nas minhas contas lá no Daniel D-Man e acessa nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Tem muita coisa muito legal lá quando o assunto é cosméticos masculinos, tem todas as marcas, elas melhores do mercado, principalmente nossa marca própria, né, cara? Daqui do meu lado, nossa linha nova, shampoo, balm e óleo pra barba e também esse branquinho que é o sabonete íntimo, sem contar que a gente já tinha aí há muito tempo nosso elixir de paciente de barba e também a nossa pomada modeladora para cabelo, fechado? Como você me falou também no finalzinho, a gente tá presente em todas as plataformas de podcast porque a gente grava o nosso podcast próprio aqui no YouTube, toda a terça-feira às 8 horas, a gente distribui em formato de áudio, né, para as plataformas, mas também fica aqui no YouTube gravado, então você pode assistir ou ouvir no seu correio do dia. Se você curtir, cara, a gente vai ouvir vaso, terça-feira, 8 horas da noite aqui no YouTube e manda a sua pergunta que a gente responde todo mundo, atente todo mundo ali, faz sempre eu e meu sócio, sempre ter um tema do dia, ter uma análise de estilo de alguém ali, de algum famoso, é sempre legal, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu! Tchau!